O que é o verbo? Eu vou começar pelo princípio. E como no princípio era o verbo, vou começar com o verbo latino, intermitere, que quer dizer criar intervalos. É daí que vem a palavra intermitência. E que é uma tentativa de expressar uma vivência particular do tempo. Eu queria partilhar convosco uma pequena história sobre a qual depois falarei e que tem uma dimensão de tempo que me parece interessante. Uma história que me foi relatada de um rapaz que socorreu uma pequena jiboia, salvou-a da morte e resolveu adotá-la como seu animal de estimação. Tratou-a muitíssimo bem e a jiboia foi crescendo até mais rápido do que o próprio rapaz. Todas as manhãs a jiboia tinha um comportamento singular. Enquanto o rapaz se espreguiçava na cama, a jiboia alongava-se ao lado dele e repetia aquele ritual todos os dias. O rapaz pensava, ela está a imitar-me, estamos cada vez mais próximos. Algum tempo depois o animal deixou de se alimentar e o rapaz, um pouco perturbado, decidiu ir ao veterinário. E o veterinário disse-lhe então, O que a jiboia está a fazer, meu caro rapaz, é medir-te todos os dias. Ela está simplesmente à espera de te ultrapassar para te devorar. E isto, para mim, é uma ótima definição do tempo. O tempo é uma jiboia que nos mede todos os dias e que está simplesmente à espera de nos ultrapassar para nos devorar. É aliciante, não é? O que me interessa nesta história são várias dimensões do tempo que ela contempla. Um tempo linear, a ideia do crescimento. Um tempo circular, que tem a ver com a ideia de previsibilidade. É um ritual que se repete todos os dias. Sentimos-nos seguros com rituais que repetimos todos os dias. E depois o fator surpresa, a possibilidade, que é aquilo que nos dá alento e nos faz sair da cama todas as manhãs. E é assim, basicamente, que nós orientamos a nossa vida com a linearidade, trazendo do passado aquilo que nos acrescenta a alguma coisa e que não nos pode ser retirado, repetindo rituais que nos securizam e que criam previsibilidade à procura de uma ideia de permanência, de estabilidade, que nos permita depois enfrentar facilmente a surpresa. E isso é também um facto na nossa vida profissional. Todos nós, quando abraçámos as nossas carreiras profissionais, ambicionámos um ambiente de enorme permanência e estabilidade. Porque aí era possível enfrentar desafios, enfrentar novas matérias, conhecer mais coisas, aprender mais. E foi exatamente o desejo dessa estabilidade que desencadeou, em França, nos anos 30, um regime, o regime dos assalariados intermitentes. Parece ao contrário, mas eu explico. Nos anos 30, a indústria do cinema teve um problema muito grande em França. Precisava de artesãos que construíssem os decores e que ajudassem a compor o objeto artístico final. Mas não havia esses artesãos. Ou melhor, eles estavam lá, mas eles não queriam trabalhar com o cinema. Porque o cinema só lhes dava emprego alguns meses por ano e eles tinham contas para pagar o ano inteiro. E, portanto, aquele sistema não lhes interessava. Bom, o risco de não haver cinema francês, estão a imaginar o que é, era tão grande que a indústria do cinema conseguiu pressionar o governo para se criar uma espécie de regime de exceção, o regime dos assalariados intermitentes, que permitia que estas pessoas trabalhassem alguns meses por ano para o cinema e, nos restantes meses, recebessem um salário pago pelo Estado. As pessoas, nestas condições, foram sendo abrangidas em regimes mais alargados e diversificados e são hoje conhecidos como os intermitentes. não são só artesãos, são artistas, são técnicos e são profissionais do espetáculo em muitíssimas áreas, alguns mais visíveis e outros mais invisíveis. Em Portugal, escusado será dizer, não há regime de intermitência. Quer dizer, regime há, mas não como uma legislação que proteja em permanência os artistas. é mais um estilo de vida. Eu diria que, em Portugal, se nós precisássemos de uma imagem, os artistas, os técnicos e os profissionais do espetáculo são um pouco como aquele rapaz que regressa do veterinário com a sua jiboia e tem de decidir se, mesmo assim, depois de ter aquelas notícias, se vai deitar ao lado dela. Mas isto de que falo, desta desprotecção social, é também uma condição da própria natureza do trabalho artístico. O trabalho artístico é, em si mesmo, intermitente. Ele é contínuo, mas é invisível. Os momentos em que ele aparece são, de facto, intermitentes. E não podia ser de outra maneira, porque nós não suportaríamos viver confrontados com obras-primas, genialidade e êxtase e entusiasmo total 24 horas por dia. Ninguém aguentaria viver assim e nenhum artista é capaz de produzir, em 8 horas de trabalho, apenas genialidade. Lamento informar-vos, há muita coisa que vai para o lixo. Então, como é que nós fazemos perante esta negociação entre estes momentos de êxtase e a necessidade de estabilidade e de permanência? Nós fazemos uma coisa muito inteligente. Organizamos a nossa vida em rotinas bastante monótonas, bastante repetitivas, e abrimos o espaço de conforto para a novidade. E quando essa novidade aparece, sob a forma, normalmente, de uma peripécia, de um acontecimento inesperado, de uma surpreza, de uma reviravolta, acontecem as histórias. O nosso cérebro, que é extremamente viciado em novidade, ao contrário de algumas pessoas, o cérebro não tem problemas nenhuns com a novidade, ele adora, dão-lhe dados novos e ele desata a tentar encontrar caminhos novos para resolver e integrar esses dados. E vai produzindo histórias. Ora, nós, desde o princípio dos tempos, não fazemos mais do que contar histórias uns aos outros. É assim que nós criamos identidade, é assim que criamos comunidades, e é assim que criamos também uma história comum. Aliás, o escritor Afonso Cruz diz que, mais do que ossos e órgãos e ADN e moléculas, nós somos mesmo efeitos de histórias. E, por isso mesmo, vou contar-vos mais uma história. A história dos canários nas minas de carvão. Em 1986, foi finalmente proibido que os mineiros se fizessem acompanhar de um canário para dentro das minas de carvão. Eles faziam-no desde o final do século XIX, porque era um método de proteção bastante infalível. Tinha-se percebido que as grandes explosões que ocorriam dentro das minas eram provocadas por grandes concentrações de monóxido de carbono. E os pássaros são muito sensíveis a esse gás, que é tão traiçoeiro e letal. Então, os mineiros transportavam numa pequena gaiola, curvados para dentro da mina, um pássaro, e eram guiados pelo seu canto. Se o pássaro, se o seu comportamento se alterasse, se ele parasse de cantar, os mineiros sabiam que estava na hora de procurar a saída mais próxima. Isto era particularmente importante quando havia explosões, tremores de terra e desabamentos. Havia suspensões e todos ficavam à espera do movimento destes pássaros. Porquê é que eu vos contei esta história? O Jorge Luís Borges tem uma citação que diz que a arte é uma espécie de espelho de nós próprios. Para mim, esta história é um espelho daquilo que se passa entre os artistas e os comuns mortais. Já terão percebido que, para mim, os canários são os artistas e os mineiros somos todos nós, comuns mortais, um pouco mais cinzentos, talvez cobertos de pó, atarefados com o nosso dia-a-dia. Mas estes mineiros, que somos nós, não se podem distrair dos canários de maneira nenhuma. E o canto dos canários não pode ser para eles uma distração. O canto dos canários é aquilo que distingue a vida da morte. E conto-vos uma história muito curta sobre como a arte distingue mesmo a vida da morte. Há uma escritora argentina, Graciela Cabal, que diz que o seu pai, que estava no hospital, já bastante mal, cada vez que recebia a visita do médico, que lhe dizia que ele teria muito pouco tempo de vida, dizia, não, 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 não pode ser. Eu ainda não acabei de ler o meu livro. E assim que o médico virava as costas, ele pedia que lhe trouxessem um novo livro, cada vez mais espesso, para tardar esse momento. Então, se o canto dos canários pode ajudar-nos a distinguir este momento entre a vida e a morte, eu gostava de vos perguntar quando é que foi a última vez que o ouviram cantar? Muito obrigada. Aplausos 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 Obrigado.